Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece Tu não me merece E mais o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece E tu não me merece Cê tá achando que eu sou chiclete Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Churrascaria de onde neco, tamo junto viu Daquele jeitinho sempre com lados comigo Então, como eu sempre digo, vem com a Mari, vem Foi sumida, tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Foi enganada, senti o rosto Ai, lembrou de mim e quer voltar de novo Vem, vem, não tem volta não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema seu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Que eu não vou mais voltar E só de maldade não vou bloquear Pois sumida, tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Foi enganada, senti o rosto Ai, lembrou de mim e quer voltar de novo Nem vem, não tem volta não Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Que eu não vou mais voltar Que eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Pode chorar, se humilhar, que agora é problema seu Que quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Que eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar E só de maldade não vou bloquear Que eu não vou mais voltar É J Produções 79999393976 Falar com o Eric e me contratar desse jeito Então vem com a Mari, vem Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome cravado Eu quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Restaurante Edinho Ita Organização Paulo e Adriana Tamo junto, viu? Sempre colado desse jeito E eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Eu quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome cravado Eu quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Eu quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Adivinha o São Paulo, atualizações Choupinho, eventos Danilo da mídia, sossega, atualizações Fica pra os CDs Biel, atualizações Tamo junto, viu? Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Pedaço de ex-amor Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo Quando eu ligo pra ela Ramon Santana, divulgações Mateus, atualizações Ricardo, da usina do som Tamo junto, viu? Júnior, magnata Cleo Farra Daquele jeitinho Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadro tudo quebrando É o que tá tendo Pedaço de amor Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Após o sinal Deixo seu recado Após o sinal Deixo seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixo seu recado Após o sinal Deixo seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Ai, debochada W Portas Rock Beast Produções MD Estourado De Porto da Folha Tamo junto, viu? Janinho CDs Keleton Atualizações Foca House Ed Trans Rolados com a Mari desse jeito Foi você quem falou que não queria nada Que era só um beijo na boca e uma ficada Achou que eu ia me apaixonar por você E eu fiquei calada Paguei de doida Fingi não saber de nada Saiba que tu nem me interessava E agora cê tá querendo me convencer Veio de golpe, voltou de vítima e eu nem me escocei Tu começou a se achar demais Olha o que cê fez Espalhou pra todo mundo e aí perdeu a vez Esqueceu que o sigilo é o que garante Veio de golpe, voltou de vítima e eu nem me escocei Tu começou a se achar demais Olha o que cê fez Espalhou pra todo mundo e aí perdeu a vez Esqueceu que o sigilo é o que garante Esqueceu que o sigilo é o que garante o replay Foi você quem falou que não queria nada E eu fiquei calada E eu fiquei calada Olha o que cê fez Olha o que cê fez Espalhou pra todo mundo e aí perdeu a vez Esqueceu que o sigilo é o que garante Veio de golpe, voltou de vítima e eu nem me escocei Tu começou a se achar demais Olha o que cê fez Espalhou pra todo mundo e aí perdeu a vez Esqueceu que o sigilo é o que garante o replay Você quer dar um up em suas redes sociais? Então coloca aí VendeUp Sua agência digital Arroba VendeUp Segue lá no Instagram Alguém me fez Desacreditar que existe a vida E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar E alguém me fez Desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronta pra me arriscar E mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar E eu não tô duvidando de você Mas se for amor Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Que se aí existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Se for amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar O nome dela, Jordan Mix Estourou, viu? E para um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo eu tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Ficar sofrendo eu não sou louco Paredão abusado, Nossa Senhora da Glória Paulinho Divulgações, Paulinho Som Índio Divulgações O Anderson da Super Mix Tamo junto, viu? Vitinho Downloads Cola E para um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Eu tenho que ficar correndo Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo eu tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Faz um mix! Mixador estourado, tamo junto Daquele jeitinho sempre colado pra Mari Então vem com a Mari, vem Eu chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito A minha metade Esquecer seu beijo E me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro dono Já tem outro dono É meu sonho É meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto E tá frio E tá frio ar condicionado Alô Eric Tamo junto, ouviu? Eu chego em casa Eu chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pras ruas Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito A minha metade Esquecer seu beijo E me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho É meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro dono É meu sonho É meu sonho É meu sonho Esquecer seu beijo E me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro dono É meu sonho É meu sonho É meu sonho É meu sonho Vai te esquecer ainda não Tô pronto Mariana Cunha Confeitaria É só colocar assim lá no arroba que vocês vão encontrar, viu? Então, vem com a Mari E a gente terminou Pra todo mundo ver Você falou mal de mim E eu queimei você Mas não foi bem assim A gente não aguentou Imaginar o outro Em outro Em outro cobertor Quem separa só vive na farra Beijando e bebendo Não tá nem aí Mas não é nosso caso aqui Isso aqui não tem cara de fim Você contou Você contou Eu conto Eu conto Que a gente terminou Coisa nenhuma Quem termina Não beija na boca Nem acorda com e sem roupa Você contou Eu conto Que a gente terminou Coisa nenhuma Quem termina Quem termina Quem termina Não beija na boca Nem acorda com e sem roupa Você contou Eu conto Eu conto Que a gente terminou Coisa nenhuma O nome dele é Gabriel Atualizações Colados com a Mari Então vem com a Mari Vem daquele jeitinho Vai Tamo junto A gente terminou Pra todo mundo ver Você falou mal de mim E eu queimei você Mas não foi bem assim A gente não aguentou Imaginar o outro Em outro cobertor Quem separa Só vive na farra Beijando e bebendo Não tá nem aí Mas não é nosso caso aqui Isso aqui não tem cara de fim Você contou Eu conto Que a gente terminou Coisa nenhuma Quem termina Não beija na boca Nem acorda com e sem roupa Você contou Eu conto Que a gente terminou Coisa nenhuma Quem termina Não beija na boca E nem acorda com e sem roupa Você contou Eu conto Eu conto Que a gente nunca Terminou E contou Eu conto 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 E é isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver a sua foto Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto Eu volto eu volto Eu volto atrás da minha decisão pelo bem do meu coração você pode até tá bem mas eu não eu não Eu faço tudo que tive que fazer pra te ter de volta Pra amar você, pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor E olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Sabe o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou, já se arrependeu E agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Rafael Mendonça Produções, o Amanda Caru Galego CD, Ziga Design, tamo junto viu primo Jairo Records, Genildo Gói, sempre colados comigo daquele jeitinho A ver o amor que você me trocou e achou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu E agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, 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 não vou E passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, vem quebrar a minha cama Júnior Lima Produções, sempre colado comigo desse jeito, viu Bruninho da Mídia, Alex da ARS Fest Guilherme Produções, Thiago Divulgações Colados com a Mari É Júnior Lima Produções, estamos juntos Vê-lo daquele jeitinho assim, ó Faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo Tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o mal que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex O rei da atualização NetJogo.com Siga essa Jeep Fest Gabriel Atualizações Estamos juntos Viu, nego? Busta Serrote Mago Cd Thiago Santana É nóis E faz tanto tempo Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Fezão Mix O mixador mais estourado Viu, desse jeito JN Estúdio Isso é Mariana Cunha Então vem com a Mari Vem, cola comigo Desse jeitinho O nome dele é Riquinho Produções Meu produto é estourado Tamo junto, viu? Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Você é a mais bonita O pedaço da vida é de felicidade Vem matar logo o desejo Vai desse vaqueiro Feliz de verdade Vem, vem matar logo Eu te beijo Enquanto eu te vejo Acabo com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu O seu beijo me enlouqueceu O seu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu E meu pedaço de pecado Corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é a mais bonita O pedaço da vida é de felicidade Vem matar logo o desejo Faz esse vaqueiro feliz De verdade Vem, vem matar logo Eu te beijo Enquanto eu te vejo Acabo com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz daí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz daí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei, com você eu sei Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei ficar com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Eu ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu Foi porra E quando cê bebe umas coisas Me ligar feito louca Esqueceu foi porra Todo mundo tá vendo essa confusão A razão da sua boca com seu coração Você fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei ficar com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Eu ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu Foi porra Esqueceu foi porra E quando cê bebe umas coisas Me ligar feito louca Esqueceu foi porra Eu ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu Minha boca esqueceu Foi porra Quando cê bebe umas coisas Me ligar feito louca Esqueceu foi porra O nome dele é Alex Filho MPK Pausada Tamo junto Viu o vaqueiro mais estourado Que tem por aqui Então tamo junto, nego Cola aqui, chegue Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que carotário vacilão Esse infeliz não te merece, merece E por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganar Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Vaguinho divulgações Vaguinho divulgações, tamo junto Viu, Pedral divulgações Varedão, paraíso das flores Márcio Soter, Gordo e Peppa Sempre colado comigo daquele jeitinho Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou E que carotário vacilão Esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Sabe atualizações, a divulgações Andrade atualizações Aleph fotografias Meu fotógrafo estourado Tamo junto, viu? Amém Se inscreva. 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 Se inscreva.